Música Estamos abrindo esse programa especial na noite de premiação da Rede Conceito Primeira edição aqui no Óculos do Balongo Estou colocando imagens para que vocês possam ter uma ideia do que está sendo esta noite Detalhada e estrategicamente planejada Para que todo mundo se divertisse muito Eu estou dizendo aqui que é de uma certa forma a retomada dos grandes eventos da nossa cidade Depois desse período conturbado que a gente tem que apagar da nossa vida A Carla Felipe e Lola Abduñe não poderia abrir com outras duas que não fossem elas Vamos falar com a presidente primeiro Lola, você já parou para conversar que é um divisor de águas a Rede Conceito chegou Criou essa integração entre lojas profissionais Lojas de outros ramos também, de outros ramos que estão participando E você vai estar na galeria dos eventos da primeira foto Olha, eu vou te falar uma coisa, Pedro Desde quando começou a Rede A gente se dedicou muito Justamente para ser algo grande Mas não só isso Para que as pessoas de fato se tornassem unidas Que a gente tivesse uma troca E hoje eu vejo tanto da parte dos lojistas como dos arquitetos A gente se tornou uma família de verdade Então hoje estar com todo mundo aqui junto, comemorando Esse primeiro ciclo não tem preço Pegando o gancho que a Lola falou de família Eu preciso confessar aqui Que eu fiquei tão orgulhoso de te ver falando ali Mas em voltura eu tenho o prazer de dizer Que a primeira entrevista da Lola foi pra mim no meu programa E eu fiquei olhando como um pai orgulhoso Falar em público não é o meu ponto mais forte Mas em todas as entrevistas que eu já dei com você Você sempre foi muito generoso comigo Então foi muito mais fácil, sem dúvida Fiquei orgulhoso Carla, me liga uma coisa Que esse ano, apesar de estar relativamente no começo Chegamos nem a metade ainda Já está sendo muito especial para você Lançamento de livros, escritório novo Muito especial Um ano diferente Cheio de conquistas É bonito de ver Quanto a gente movimenta de famílias nessa cidade O quanto a gente faz girar A nossa economia E deixa aqui o investimento dos clientes De todas as lojas Isso é tão importante Eu quero que você conte para a gente Qual o destino que você vai Qual que você escolheu ir Você viu que eu sei que você escolheu E também falar do carro Vai de carro zero de ônibus para casa hoje Legal Então, uma ferramenta super bacana Que eu já estava planejando comprar para o escritório Porque a gente vê o que a gente precisa transportar Às vezes, alguma coisa para a produção Ou está mais rápido em todas as obras Então, era uma ferramenta Que eu já vinha pensando em investir no escritório novo E agora a gente já cortou esse caminho Ganhou Então, é E adesivaram o teu nome já Já adesivaram Aqui Mas vai ser utilizado, evidentemente, para a equipe Então, né? Vai, vai sim E o destino? Virou meu xodó Eu escolhi Eu vou para o Fjord Então, vamos para os Fjords noegueses É uma viagem incrível Para ver a aurora boreal E aprender muito sobre outros costumes Mas eu também escolhi participar de uma viagem para a Amazônia Que eu adquiri lá Porque sou apaixonada pelas coisas do Brasil, né? Como todo mundo sabe Então, eu quis ir nessa viagem também Manaus Estaremos lá fazendo um especial em Manaus Uma sacada e tanto da Rede Conceito Muito bom, né? O arquiteto viajar para um lugar que ele não conheça Porque até algumas pessoas podem pensar Que ele vai viajar para passear, para relaxar Sim, também Mas tem muito de referência para o trabalho Tem muita referência E quando foi feita a seleção dos destinos A gente tomou muito cuidado para escolher experiências de fato Que fossem mais inusitadas, né? Diferentes E sempre vai com um foco totalmente diferente do que uma viagem a passeio Claro que tem um momento de descontração, de descanso Mas o foco é muito mais cultural E até mesmo quando você já é um destino que você já teve a oportunidade de conhecer Eu acredito que você consiga ver de um outro panorama A própria Amazônia é um destino que foi unanimidade Todo mundo quis participar Uma outra unanimidade da Rede Conceito foi o seu nome como presidente O nome da Lola caiu assim Ninguém ousa falar que não Que a Lola é... Dizem que a unanimidade é boa Mas a Lola é praticamente uma unanimidade Então parabéns porque o seu mandato está acabando, né? Acabou hoje, né? Encerramos ele com chave de ouro Mas brincadeira à parte, Pedro Eu vou falar uma coisa A posição de presidente, vice Ela é mera formalidade na Rede Conceito Tudo foi feito com muito carinho por todos E é por isso que eu fiz questão de chamar todos os fundadores Que tiveram comigo Nesse primeiro ano Porque realmente todo mundo se dedicou muito Deixou de estar na sua própria loja Na sua empresa Para se dedicar à Rede Então eu só tenho a agradecer a todos Olha que satisfação Reencontrar minha amiga Elenice Cardoso Nosso Alfredo Bordalo Filho Da Casa Rô Os dois tem uma postura de longa data Eu lembro do espaço Que a Elenice assinou na primeira loja Das Eventos Odré Que era o espaço grande lá no fundo, né? Exatamente É, rapaz E essa parceria só vem se fortalecendo, né Elenice? Sem dúvida O time que está ganhando não se mexe Mas realmente é sempre muito bom, né? Estar aqui mais uma vez O primeiro ano aqui do Rede Conceito Para mim é como sempre falo É sempre uma honra participar Junto com os profissionais da região E por falar em time, já que ela falou em time que está ganhando Eu cumpri com você Um apartamento que você projetou Para o Lucas Lima Sim E me parece que já tem outro em andamento Totalmente O time que está ganhando não se mexe mesmo Para quê? Literalmente Não, literalmente Literalmente É uma responsabilidade Quando ele contrata novamente É atestado de que realmente ele aprovou, né? Exatamente, exatamente A gente conversou muito disso já com a Elenice Que quando o Lucas estava aqui em Santos A conversa que a gente tinha era essa Eu sou muito amigo dele E era justamente essa Ele queria alguém que desse sequência E ele tinha conhecido a Elenice Através de um outro projeto também De uma pessoa em comum E teve esse contato com a Elenice E eu falei para ele Eu tenho certeza Para o seu sonho Que essa casa realmente é o sonho dele A Elenice sabe disso Ela vai te dar todo o suporte Ela vai honrar da forma que você imagina E seus pais vão ficar extremamente satisfeitos Como você Porque ela é algo muito familiar mesmo Eles são muito famílias E o resultado de um trabalho De uma profissional competente O time que está ganhando Não se mexe Alfredo, me diga uma coisa Vamos falar um pouquinho Dessa iniciativa que você foi um Dos precursores Com a Lili Com o Léo Com alguns outros E que hoje a gente celebra aí Seguramente Um resultado muito acima Daquilo que vocês tinham como expectativa Sem sombra de dúvidas, Pedro Eu acho que A pandemia tirou Muita gente da zona de conforto E esse é um exemplo Essa consagração nessa noite É justamente isso É É algo que foi muito maturado Foi muito pensado Eu estava falando até Agora para um outro profissional Chegar no nome foi difícil Compor a campanha foi difícil Porque existem outros Que fazem trabalhos semelhantes E você não pode ser igual Você tem que ser diferente Como ser diferente? Como criar algo do zero Que daqui a um mês Tem que ser o melhor Então só através realmente De muitos braços De muita competência Como você citou O Léo O Walid As Lolas As Lolas A Lola da Lhambra A Lola da S.A. A Dani Marquinhos A Viviane Catelã E todos os outros lojistas Que acreditaram nessa nossa Até então loucura E hoje a gente mostra Que foi uma loucura boa E principalmente Pedro Com o intuito do quê? De defender o nosso mercado local Nós temos hoje A Lenícia faz diversos projetos Em São Paulo Como está fazendo Entregou inclusive um ontem E sabe que Santos Não deve nada Seja em móveis Em mão de obra Em N Serviços que a rede oferece E estar na rede Tem que ser uma loja Conceito Tem que ser uma loja Que tenha Principalmente o pós-venda Nossa, a Juliana É um sorriso A Juliana Bardi Essa moça Eu nunca vi a Juliana De mau humor Graças a Deus Olha, não queira ver Me disseram que quando fica É melhor não beber Não queira ver Não precisa ver Nem quero Nem quero Mas a Juliana é uma simpatia Sempre que eu vejo Ela está me sorrisando hoje Eu gosto de estar sempre De alto astral Mas às vezes tem coisa Que me tira do sério Ah, mas isso é na vida De todo mundo, né? E o nosso Eric Vichensky O Eric que é o rei Do paisagismo aqui O cara que Aí eu estava brincando O Eric Agora em junho Se não me engano De 24 a 27 De junho Teremos uma viagem inusitada Um destino Que particularmente Eu não conheço muita gente Que já conheça Que é Manaus Na capital do Amazonas Não pode faltar, né? Não, não pode faltar, né? Vou ficar do teu lado O tempo todo, Eric Porque Essa planta não come verda Ela é velenosa Essa não pode Essa pode Vamos fazer uma imersão Na Amazônia, né? Mas foi Uma sacada E tanto também, né? De escolher esse destino Diferente, né? Sim Foi tudo muito bem estudado Foi lugares Que não eram comuns Para a gente chegar Numa agência de turismo Por exemplo E pedir uma viagem Eu quero ir para a Amazônia Quase ninguém ia chegar lá E pedir para ir para a Amazônia Então, assim Foi tudo muito pensado Em locais Que não eram comerciais Então, para você levar a cultura Realmente Para lugares diferentes Antes do início Da nossa entrevista Eu estava comentando com os dois Que eu li uma matéria A gente vir para cá Que a OMS Organização Mundial de Saúde Aconselhou as pessoas A terem Independente de onde morassem Casa, apartamento Bangalô Enfim Terem Alguma coisa natural Na sua casa Alguma planta Alguma coisa do gênero Porque a ausência Prejudica o seu bem-estar E a sua produtividade É uma prerrogativa Que vocês sempre utilizam No projeto, né, Juliana? Sim Foi uma corrida Agora na pandemia As pessoas Se interessaram muito Pela horta, né? Sim Queriam ver de dentro de casa Então assim Sempre tinha plantinha Para colocar E as pessoas começaram Com um pouquinho Um vasinho pequeno Acostumar com a horta Tudo E depois começou A em si crescer Se acostumar mesmo A cuidar do verde De dentro de casa Olha, eu recentemente Bati um papo com elas, não é? Agora, no momento especialista O dia da premiação Da Rede Conceito Aqui ao lado Da nossa Amanda Merhana E as mim barja Giovana Guessada Que receberam o prêmio Da nossa abertura Fazon da ATP A Rede Conceito hoje Fazendo uma noite memorável Além de tudo Além do reconhecimento, né Amanda? Além da... Tanto que é gratificante Receber uma premiação como essa O encontro A integração É muito gostoso, né? Isso faz muito tempo Que a gente não encontra Os colegas e profissionais No evento Acho que desde a pandemia Esse é o primeiro grande encontro E poder comemorar Que foi um ano muito bom A gente teve muitos projetos E muito sucesso no escritório E agora nós temos, não é? Uma mais... Agora não é mais a quatro mãos É a seis mãos, né? Como é que foi essa união Essa integração com o escritório? Eu tive a oportunidade De entrar recentemente E a gente está trazendo vários negócios E a gente está crescendo bastante Nesses últimos tempos no escritório Com os prédios sendo lançados De ouvir dizer que a família Teixeira Está lançando algo E aí, a gente sabe que Quando a gente faz... Eu faço muito empreendimento imobiliário Fiz inclusive com as duas, né? O H, C, Home A gente... Isso favorece também Para embelezar a cidade, né? São empresários que tem Eu brinquei aqui com a família Teixeira Que sempre atuaram na área de comunicação E na área de educação Estão entrando agora na construção civil E fazendo prédios caprichadíssimos Então a cidade toda ganha com isso, né? Fica um visual, uma arquitetura mais moderna Mais bonita Sim, eles começaram com o primeiro do One Que é lá perto da universidade mesmo Já está... É um público Mais três estudantes E agora eles vão lançar Ainda não lançaram Lá na Ponta da Praia Vai ser um alto... Isso da Ponta da Praia Está sendo uma expectativa Está maravilhoso Cada uma cuida de uma determinada área das obras Eu, na verdade, sou uma pessoa muito mais comercial e financeiro hoje do escritório E a gente torna uma parte de criação A Yasmin toca a parte das obras E também a gente não abre mão da criação A Yasmin aqui fica com cabelinho com umas poeiras e tal É, a gente chega de preto e sai branca, né? De toda poeira Mas é uma parte que é desafiadora É legal E faz parte Eu acho que é um processo para sair de fato Executado tudo o que a gente projetou A gente tem que estar nesse dia a dia Para sair 100% do jeito que a gente realmente criou E a Jovena fica responsável Por que área, especificamente? Lá no escritório Para dar uma organizada no nosso time Porque a gente tem um time grande E mandar tocar Mandar tocar Para sair os projetos Betula, a gente já gravou Você acha que eu não lembro? Mas a gente já gravou na hora de moda, né? Vocês não sabiam, né? Betula Fazor já foi marca de moda feminina Empreendedor a gente tem essa faceta, né? A gente vai tentando e uma hora a gente acerta Empreendedor é isso Mas eu vim para falar das meninas, Pedro O escritório delas não é um escritório específico de um segmento De um público Ele tem essa visão de vários segmentos e de vários públicos Ele não é ali segmentado somente num ponto Ela é comercial, ela é residencial, ela é alto luxo Então é uma coisa assim bem diferenciada Essa geração aqui é a geração do futuro da arquitetura Eu vou me seri 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 Eu vou me seri